Parou e tá vindo ataque Pô neve a gente vira e solta E aí vai levantar a mão e vem 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 Aqui ó, aqui ó E aqui ó E aqui ó E aqui tá ali pra fazer E aqui ó E aqui ó E aqui ó No meu amor Ele leitou Qual anão Aqueles golpes Vasco, grande e papel Minas foram e desglas Eu vincedei a rima forte no A-Jota Na fraca Hoje eu maconselo os dois Numa nota, apaga Já que esse João negro tá mais para João Dória Mas não tem nenhum prefeito que apague a minha história Nós nós nunca é prefeito Nós faz rima, nós subjeito Mas tem vários defeitos, não faz dito ser perfeito Hoje você falou que você me atropela seu rock Você não vai atropelar porque os moleque é o toque Mano, eu faço a minha rima, será que eu sou prefeito? Olha a população com a mão pra cima, por isso eu vou ganhar E vou ganhar de novo, prefeito ganha na UNA, o TAV ganha no fundo Mas agora meu parceiro sempre é paga de prefeito Prefeito faz promessa, o M5 tem respeito Falou que eu sou João Gória, então não finja Sou negro, o camaleão da cidade cinza A cidade cinza, então tá rastejando Pois é o João Gória, é um tiro no Tucano Você falou que é toque, mas não é criativo Pendeu pelo transtorno obsessivo e compulsivo Ele tá vindo aqui falando que ele é prefeito Quando ele não tá vindo, ele vai ser eleito Igual o Tubarão prometendo o Brasil Nacional Olha a vipa perfeita, esse é o Pabllo, esse é o Marçal Pabllo Marçal, seu arrombado É aniversário da aldeia, se lembra de algum passado? Eu sou o Pabllo Marçal, vai se fuder Porque quem tava fechando com o Cláudio é você Ele chamou de Tupano, da hora essa sessão Eu não sou o Tupano, então pega a visão Na selva de concreto, a maior ave é o João Tem um pico de águia e asas de campeão Eu amo esse cara, tá levada, tudo pede Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Fala de papo marçal Cê perdeu sua moral Vou bater nesse animal Por isso eu travo seu fim Assiste o papo marçal Confundiu com GTA Então tá me faz um código Pra você ganhar de mim Eu faço o código, essa é minha meta Eu sou Kessara, eu te ganho Como a missão da bicicleta Você não entende, meu mano, isso é hip hop Rap e trap, sou Trevor Scott Tava, eu e o Krauk nessa parada Mas eu não sou responsável pelas escolhas erradas Então você aprende Aprende, ô seu louco Eu não sou responsável pela escolha dos outros É, mas eu tô além Se você deixa com errado Você é errado também Ele que falou do marçal, qual que é seu problema Eu achei o código que saboteia o seu sistema Então aguento o baque Tenho uma boa resposta para esse ataque Por isso eu dou um bote Cê é Travis Scott Quem nasceu pra ser Travis Nunca vai ser Tuflac Tchupac do ataque Mano, você é o MC de Araque E não adianta, mano, façamos assim Vinte e centimas das varas Que elas não são contra mim Quem tá errado, vai morrer também Quem corre ao seu lado Ele não quer seu bem Ela é a sua comparação Pega essa luz É igual cruz e vinte Ajuda a curada com Jesus Curada com Jesus Mas, irmão, não fui eu que taquei a peca na cruz É realmente seu animal Tchupac Se é mais ou menos o jão negro tomar um pau E aí, abre o caminho aqui, família Abre o caminho aqui, tá bom? Não, para de eu lá e abre o caminho, família Abre o caminho, pode só Abre o caminho, abre o caminho aí Abre o caminho, abre o caminho pra passar, certo? Aí Segura Segura Três, dois, um Fechou Preciso do alto, certo? Também, vamos segurar todos os meus sacos Preciso Fechou Comilário, não há espaço neles, comilário Cali, bravo Almanac Aí, terceiro rodivo na glúria, certo? É Tavin, é João Negro, é João Negro e Tavin Tavin tá na tafe, já lembra a resposta, vamos que Godhi, certo? Comei com o bichão de atalho, tá bem? Geral com a mão pro alto, levanta as duas bolas pra cima Amém, Geral? Com o milhar? Aspectaram de 10 anos, a batalha é dona Rosa Reco, vem com o barbela, tá de baixo Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vai Caralho Agora você que atrasar essas bites nerdas Vou ter que ouvir esses pistals nerdas Por isso essa lastima Você derruba lágrimas Sou Pippi o Cavaleiro, sou das trevas Cétheira que minha mente que é nerda sem caô Cê ganhou no infongar e você mesmo começou E ainda pediu para eu Começar, já que eu sou do código Sacamente ou vou codificar Cala a boca, você é um bosta É porque meu ataque tá varendo, não tem mais do que tua resposta Por isso, cê vai ser atingido, aprende a fazer frustrado Eu deixo tu rimar comigo Eu deixo tu rimar comigo Mas um ataque sem sentido, agora tô na moral Falando coisas sem sentido, é, aprendeu com o plavo marçal Olha só isso, a rima tem sentido pra caralho Por isso eu mando verso, cê sabe que eu te paro Por isso, eu rimo com clareza, eu comecei o terceiro Pois meu ataque é minha minha defesa Seu ataque é sua melhor defesa Mas cê vai perder e vai ficar com o cu na mesa Cê falou que para, sabe logo te taca Não para, eu sou o trem, passei, pode anotar placa Ele anota a faca, olha só que rima louca Eu vou provando que esse mano tá de boca Ai, o chão negro vai ficar com o cu na mesa Do jeito que fala bosta, você tá com o cu na boca Que rima gosta, tá ligado? Que rima sem resposta E você só falou do plano marçal e se fudeu Você tá com o ovo dele no seu Foi, 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 foi Palmas de barulho pra essa batalha Ae, faz palmas de barulho pra essa batalha Vira os que três, dois, dois João negro e a jata passando para a próxima fase Certo na razão Ata aí, muito barulho para Tavim e para Tubarão, certo? E aí, por aí, por aí, por aí